No baile do Iksalis putaria tá rolando É só com bom de whisky e bunda balançando E ela vai jogando, jogando Arremessa no pau dos malandres Ela vai jogando, jogando Arremessa no pau dos malandres Ela vai jogando, 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 jogando Arremessa no pau dos malandres Ela vai jogando, 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 jogando Jogando, arremessa no Pantos malandro No baile do Rick Salles, putaria da Holanda Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro É o Rick Salles, tá? É o Rick Salles, tá? No baile do Rick Salles, putaria tá rolando É só um combo de whisky e bunda balançando Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro No baile do Rick Salles, putaria da Holanda Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro Ela vai jogando, jogando, arremessa no Pantos malandro É o Rick Salles, tá? 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 É o Rick Salles, tá?